Top Fique bem, easy Fique sem nem razão Da superfície Livre Fique sem livre Fique bem com razão ou não Aterrize Alma Isso do medo se acalma Isso do sede se aplaca Todo pesar Não existe alma Como um reflexo na água Sobre a última camada Que fica na superfície Crise Já acabou Livre Já passou o meu temor Do seu medo Sem motivo Riso De manhã riso De neném A água já molhou A superfície Alma Daqui do lado de fora Nenhuma forma de trauma Sobrevive Abra A sua válvula agora A sua cápsula alma Tudo é na superfície Liza Vem me alisa Seu suor O sal que sai do sol Da superfície Simples Devagar Simples Vem de leve Alma Já pousou Na superfície Alma Deixa eu ver sua alma A epidermi da alma Superfície Alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem Nem razão Da superfície Livre Fique sim Livre Fique bem Com razão Ou não Aterrise Alma E surdo O medo Se acalma E surdo O sede Se aplaca Todo pesar Não existe Alma Como um reflexo Na água Sobre a última camada Que fica na superfície Crise Já acabou Livre Já passou O meu temor Do seu medo Sem motivo Riso De manhã Riso De neném A água já molhou A superfície Alma Daqui do lado De fora Nenhuma forma De trauma Sobrevive Abra A sua válvula Agora A sua cápsula Alma Tudo Na superfície Liza E me alisa Seu suor O sal Que sai do sol Da superfície Simples Devagar Simples Bem de leve Alma Já pousou Na superfície Alma Deixa eu ver Sua alma A epiderme Top Alma Deixa eu ver Sua alma A epiderme Da alma Superfície Alma Deixa eu tocar Sua alma Com a superfície Da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem Nem razão Da superfície Livre Fique sim Livre Fique bem Com razão Ou não Aterrise Alma Isto do medo Se acalma Isto de sede Se aplaca Todo pesar Não existe Alma Como um reflexo Na água Sobre a última camada Que fica na Superfície Crise Já acabou Livre Já passou O meu temor Do seu medo Sem motivo Riso De manhã Riso De neném A água já molhou A superfície Alma Daqui do lado De fora Nenhuma forma De trauma Sobrevive Abra A sua Válvula Adora A sua Cápsula Alma Ficua na Superfície Liza E me alisa Seu suor O sal Que sai do sol Da superfície Simples Devagar Simples Bem de leve Alma Já pousou Na superfície Alma Deixa eu ver Sua alma Alma Deixa eu ver Sua alma A epiderme Da alma Superfície Alma Deixa eu tocar Sua alma Com a superfície Da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem Nem razão Da superfície Livre Fique sem Livre Fique bem Com razão Não Aterrize 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 Alma Temor Do seu medo Sem motivo Riso De manhã Riso De neném A água Já molhou A superfície Alma Daqui do lado De fora Nenhuma forma De trauma Sobrevive Sobrevive Abra A sua Válvula Agora A sua Cápsula Alma Tudo Na superfície Liza Que me alisa Seu suor O sal Que sai Do sol Da superfície Simples Devagar Simples Bem de leve Alma Já pousou Na superfície